Na região central do estado, em Santa Maria, houveram fortes ventos registrados desde a madrugada desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros atendeu chamados em diversos locais da cidade por conta de queda de árvores e falhas no funcionamento de semáforos. Na situação hoje, nós estamos com bastante chamados a respeito de queda de árvores, destelhamentos e quedas de fio elétrico. Nossos atendimentos estão basicamente na queda de árvores, desde as obstruções de via pública, que são bem exigentes, que aconteceram também na nossa cidade no dia de hoje. Equipes da Rio Grande Energia Sul, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, auxiliaram na retirada de galhos para normalizar o abastecimento. Além disso, no centro da cidade, uma árvore tombou comprometendo a rede elétrica e a outra teve que ser cortada por motivos de segurança. Ainda no centro, o vento também derrubou um poste de luz. Conforme a METSUL Meteorologia, a mudança no tempo e no clima chegará a Porto Alegre na região metropolitana no período desta noite, quando uma frente fria irá avançar. Há risco de chuva forte e até temporais em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Ainda no centro, o vento também derrubou um poste de luz.